Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótico Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem o sorteio de robôs e armas aqui todos os sábados Às 18h, 19h em live, então ativa o sininho pra não perder Pro vídeo de hoje vamos trazer tudo o que há de novo no Test Service Sim, tem bastante coisa nova aqui, armas, buffs, módulo, tem de tudo aqui, drone Começando com essas armas de titã, né, que são as novas armas de titã Primeiro tem a vadjira, vadjira, ah, eu não sei como que pronuncia essa arma, mas o pessoal já tava zoando com ela Então, o dano dela é legal, ela é no estilo Shotgun tá, quanto mais perto melhor, mais dano causa E ela tem um efeito, o efeito, sabe aquela torreta de gravidade que fica te travando na partida? Então, tem o mesmo efeito daquela torreta, é, no caso, ela altera a gravidade, sim Ela deixa a gravidade pesada e os robôs inimigos lentos, não tem como revidar isso, tá? O anti-contro não funciona pra isso É o mesmo efeito da torreta Inclusive, eu acertei, né, a minha teoria era que seria o mesmo efeito da torreta Por causa de ser nível titã, então não ia ser um lockdown como a corona, a glória, né Então, eu acertei, já não basta o rebalanceamento de titãs, eu ter acertado até a data, né Agora, acertei o efeito da arma também, tá ótimo Beleza, é, essa arma vai ser uma beta e uma alfa, certo? Vai vir na atualização 8.3 A gameplay dela, eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Mas, eu vou mostrar as outras coisas também, que tem bastante coisa pra mostrar, né Primeiro tem, agora, já mostrei as armas Agora, eu vou mostrar o módulo É, o controle de dano Aumenta a durabilidade do titã E reduz 93% o dano cinza No caso, você não vai sofrer mais dano cinza O que que é dano cinza? É aquele dano que você não consegue curar, certo? Com esse módulo, você vai conseguir Praticamente, eu diria que 4 desses no luxador, ele fica imortal Com a nave lá, a nova nave, luz do norte Porque, como recupera bastante vida, né E com esse módulo, vai ter bastante vida pra recuperar Porque o dano cinza vai ser o mínimo, né Vai diminuir o mínimo ali Então, esse módulo vai ser top, hein Pro luxador, ainda mais depois do nerf que ele vai sofrer, né Na atualização 8.3 E também teremos um novo drone Deixa eu ver, eu vou mostrar aqui Ele parece um peixe de leão Parece que toda vez que alguém tenta te cegar Você ganha furtividade durante alguns segundos Aqui não mostra quantos segundos você ganha Mas toda vez que alguém tenta te cegar Você fica furtivo Porém, né Se o inimigo estiver de titã Usando as armas de cegueira E usando um quarto sensor Praticamente já era Esse drone não vai emprestar Porque ele vai Se o inimigo estiver usando um quarto sensor Não adianta você ficar furtivo, né Porque seu inimigo vai te enxergar do mesmo jeito Então, vai ficar complicado, né E também, as entradas de chip Eu achei tudo bagunçado Um de ataque, um de defesa Um de vidro e um de escudo É muito bagunçado No caso aqui Não é um drone de ataque Nem de defesa Praticamente, né Então, eu acredito que ele vai flopar Porque não tá legal esse drone Pelo menos as entradas de chip Não tá legal E também, as outras mudanças que teve Foi na parte de buff Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá Deixa eu puxar aqui uma batalha O novo modelo de buff Certo? Vai ser desse jeito Aqui o de ataque Agora é todo junto, tá Ali Aumenta 10% de velocidade Diminui o tempo de recarga da habilidade 10% E aumenta 5% no dano Esse vai ser o buff de ataque Certo? Vai ser tudo junto agora Também tem o buff de defesa E de recurso Aqui o de defesa Aumenta 10% Dos escudos físicos E aumenta 10% Da durabilidade De todos os robôs Esse é o de defesa E aqui é o de recurso É Você ganha 100% De honra Ganha 200% De chave E ganha 60% De prata A mais, né No caso Só que O que eu achei Paia Desses Praticamente dos buff Novo É porque O menor buff Durava meia hora E meia hora Você fazia 3 partidas Certo? Agora O buff Vai funcionar Por batalha Sim Não é mais Ativar uma Um buff Pra você durar meia hora Agora vai ser Um buff Por batalha Isso eu achei Muita sacanagem Praticamente Realmente Foi um nerf Né Um nerf Nos buff Porque Você vai ativar Agora por Por batalha E não por tempo Mas Pô O mínimo Era meia hora Meia hora Você fazia 3 partidas Agora Você vai fazer Uma partida Fora que Pra você ativar Com ouro Tem gente Que ativa Com ouro Né Aumentou demais O preço Pra você Ativar com ouro E por último Né Temos a Nova torreta De proteção Aqui Essa torreta Te deixa Imune Só Não deixa Imune A gravidade Né Aqui É Nova torreta Ela tem A entrada dela É lá onde Que você coloca A torreta De Aergis Tá Ela entra Na proteção Então É a Orion Também Pode colocar Ela Praticamente Ela dá Um tiro Em você E remove Todos os Efeitos Negativos Como Supressão Lockdown Amp É Remove Até o efeito De cegueira Sim E te deixa Imune Por 15 Segundos Por exemplo Se você carregar A nave Em 5 Segundos Ativar Depois carregar A nave De novo Em 5 Segundos O O tempo Que você Fica imune Acumula Por exemplo Né Ela dura 15 Se você Carregar A nave Mais uma vez Correndo Você vai Ficar Imune Durante uns 25 Segundos Eu achei Top Poder Acumular Assim Essa torreta Também Vai funcionar Praticamente Igual Um Anticontro Isso Se não Substituir O Anticontro De titã Né Porque Remove Até o efeito De cegueira Vamos Testar Aqui As novas Armas Né Essa Aqui É Vadjira Vadjira Ah Sei lá O nome Dessa arma Também Eu não sei Como Primeiro Matar Esse Ranger Né Eu achei Ela bem Forte Queima Roupa Tá Principalmente O Minus Praticamente Ela Dá um Tiro Uma rajada De tiro Se eu Não me Engano Eu acho Que é 3 4 Tiro Depois Ela Recarrega Certo Então Eu achei Bem Top Pra Queima Roupa Né Pra Longe Ela É Horrível É Funciona Como Se fosse Uma Shotgun Funciona Como Se fosse Uma Shotgun Não É Uma Shotgun Né É Uma Shotgun É Eu achei Que o Tempo Dela Demora Bastante Pra Recarregar São 5 Segundos Mas Quem Quem Tá Batendo Ali Na Partida Ixi Fomos Nerfados Quem Tá Batendo Ali Na Partida É Complicado O Charanga Foi Bufado Agora Ele Ativa Esse Trem Toda Hora Nossa Pior Que Ele Tá Com As Novas Armas Também Vem Meu Filho Vem Ixi Me Nerfou Esse Charanga Vai Levar A Gente Sacanagem Vai Levar A Gente E Fomos De Val Sabia Beleza E Aqui Temos O Luxador Deixa eu Já Socar Uma Órion Lá E A Gente Pode Ver No Lado Esquerdo Que Eu Ativei A Nave A Gente Ficou Imune Aos Efeitos Ali Certo Nossa A Gente Fica Imune Até O Efeito De Emp Do Muromets Que Top Agora O Muromets Não Pode Mais Bloquear Mais Um Nerf É Realmente Aqui é Um Nerf Indireto No Muromets Um Nerf Indireto Porque Não Consegue Bloquear Mais Quem Tiver Usando A Torreta A Nova Torreta Achei Top Só As Armas Eu Não Sei Se Bom Eu Tenho Testar É Mais Falta De Costume Eu Queria Testar No Indra Mas Não Soltaram Ele Pra Cá Infelizmente Não Soltaram Ele Caramba Que Que isso O Scorpion Vem atravessando Parede Vem atravessando Tudo Beleza Deixa eu Pular Aqui Pro Meio Dar Uns Tiros Aqui Nesse Titã Aqui É O Outro Luchador Vixe Caramba Viu Vamos Ver Como Tá Funcionando O Refletor Dele Que Já Tá Nerfado Aqui Tá Refletor Que Já Está Nerfado Nossa Até Muromets Com Essas Armas Nossa Tá Top No Muromets Olha Levou Nosso Luchador O Muromets Que As Armas Se Não Quebra De Um Jeito Quebra De Outro Vai Ser Bom Pra Pegar Skides Essa Arma É Só Você Acertar Bastante Tiro Que Ele Fica Lento Daí Ele Ficando Lento Você Consegue Pegar Lama Morreu Tá Certo Que Aqui As Armas Titã Tem 75 100% De Mitigação E Aqui Não Tem Piloto Quer Que Não Tem Como Colocar Teseus Aqui Então É Mais Fácil Levar O Skyros Aqui No Tesserv Mas Em Situação Dessas Armas Eu Achei Top Ela Queima Roupa Ela Tá Muito Forte Porém Tem Que Chegar Perto Eu Acho Que As Armas De Cegueira Ainda Vão Dominar Um Pouquinho Viu Ainda Vão Dominar E Luchador Ainda Dá Para Usar Então Pessoal Eu Vou Ficando Por Aqui Esse Foi O Vídeo Hoje Espero Que Tenham Gostado Das Novidades E Até O Próximo Vídeo Falou Tchau 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 Tchau